Vamos, Marcelo. Zitro Pereira com o Marcos Braz. Gabigol também chegando aqui agora. Ficou muito! Manda do Fluminense, olha o Marcos. Está com baia, Marcos. Aqui é a foto. E agora o Marcos continua na resenha. Que golaço! Que golaço, cara! Que golaço, Marcos! Vamos do Fluminense, esperando o final do Fluminense. Ficou muito! 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 Ônibus do Fluminense chegando agora aqui no Maracanã, moleque. Todo descontado pela polícia. Ônibus do Fluminense chegando agora aqui, olha. Aqui, moleque. Consegui correr pra caraca. Pode chegar aqui. Vou pegar o jogador do Fluminense descendo aqui agora, ao vivo. Ao vivo não, né? Vai pro vídeo pra vocês. Aí, ó. Jogadores do Fluminense chegando agora pra final. Aí, o Felipe Melo. As crianças aqui do lado, ó. Ó o Keno. O Fluminense chegando agora pra grande final do Carioca. Dá pra ver que os jogadores, ó. Muito concentrados. O Fluminense chegou mais contraído, ó. Cumprimentando todo mundo. Aí, o André, ó. Muita polêmica essa semana. O André chegando aqui agora. Fabião, ídolo. Ó o Marcela, Marcela ali, ó. Ó o Marcela. Marcela chegando agora. Tucano. É, jogadores do Fluminense chegando agora aqui no Maracanã pra grande final do Carioca. Aí, o Manuel. Ganso. Tirando foto com a torcida. É, o Fluminense já tá aqui no Maracanã. Chegou bem antes. Geralmente os times chegam aí duas horas. Uma hora e cinquenta do jogo. O Fluminense chegou com aí duas horas e dez. Duas horas e vinte de antecedência aqui no Maraca. E aqui, ó. É pra onde eles entraram. A equipe da casa, né. Hoje o Fluminense é mandante. E por lá vai entrar o Flamengo. A gente tá esperando o Flamengo chegar aqui, ó. O Flamengo, como hoje é visitante, vai entrar por ali, ó. O staff todo do Flamengo ali. A gente tá esperando pra gravar tudo pra vocês também. E chegou o ônibus do Flamengo, hein. Aí, ó. Cintra Pereira com o Marcos Braz. Chegando aqui agora no Maracanã. Torcida esperando a chegada dos jogadores, ó. O Luzão chegou agora, hein. Aí, Léo Pereira chegando aqui agora no Maracanã. Aí, Matheus, valeu reserva. Thiago Maia, Everton, Cebolinha. Chegando aqui agora. Marinho perdido aí, ó. O Pedro. Ele chegando aqui agora. Festa da torcida aqui, ó. Gabigol também chegando aqui agora. Super concentrado o Gabigol, ó. Goleiro Santos. Jogadores do Flamengo super concentrados aqui, ó. Ayrton Lucas. Aí, o Pablo. Chegando aqui agora. Agora, goleiro Hugo. É, os jogadores chegando. É, Everton Ribeiro. Muita festa da torcida aqui também na chegada do Everton Ribeiro, hein. Rodrigo Caio chegando muito concentrado também. Felipe Luiz e a volta do Bruno Henrique hoje, hein. Bruno Henrique e Gerson chegando aqui. Bruno Henrique voltando ao Flamengo hoje. É, a volta do homem, hein. O Flamengo chegou super concentrado, hein, galera. Vocês viram aí pelo semblante dos jogadores. Todo mundo muito sério, muito concentrado para essa final. Sem muito sorrisinho aqui, hein. Flamengo focado. Eu vou ficar louco na cabeça. Não é pra mim interessa. Vou deixar jogar. Eu vou ficar louco na cabeça. Vamos embora família, estamos chegando, estamos entrando, rapazada da ação aí, do autismo, estamos entrando, estamos dentro, falta meia hora ainda para começar o jogo, o Maracanã ainda está enchendo, rolando o aquecimento dos jogadores, o Fluminense aqui, olha o cano, virou, Fábio neles, parte do Flamengo já um pouco mais cheia, lembrando que aqui no meio é a torcida mista, torcida mista e aqui a torcida do Fluminense, aí bola no Marcelo que vai jogar hoje, cano, Fábio defesaça, agora lateral direito, olha o Guga, olha o Felipe Melo, nossa, lembrando que o Guga joga hoje, Samuel Xavier expulso, Samuel Xavier no jogo da ida, foi expulso então o Guga hoje de titular na lateral direita, e como hoje, o manda do Fluminense, o Maracanã pintado nas cores tricolores, branco, vermelho e verde o Maraca hoje, Fluminense finalizando aquecimento ao cano, nossa que golaço velho, lembrando que hoje é a grande final do campeonato do Carioca, é o jogo da volta já, para quem não lembra o jogo da ida foi 2x0 para o Flamengo, gol de Pedro e Ayrton Lucas, ou seja, se o Fluminense ganhar de um gol de diferença só, o Flamengo ainda assim é campeão, se o Fluminense ganhar por dois gols de diferença, o jogo vai para os pênaltis, se ganhar de três gols ou mais, Fluminense campeão, é isso aí galera, final do Carioca, nós estamos dentro do gramado mais uma vez, prepare-se, é vídeo sasso para vocês, se você não é inscrito no canal ainda, já desce aqui no botãozinho vermelho e inscrito em inscrever-se, se inscreve galera, é de graça, ajuda demais o Gozzi a continuar produzindo vídeo para vocês, se inscreve, ativa o sininho, deixa o likezão, que me ajuda demais também, e vai seguir todos esses perfis aqui no Instagram, primeiro o meu, que é Matheus Gozziu, que eu posto a história direto dos jogos lá para vocês com exclusividade, e também segue a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e o Cariocao, que está aparecendo aí embaixo, que foi graças a eles, que o Gozzi está aqui em treta do Maraca mais uma vez, realizando mais um sonho e produziram esse vídeo para vocês, demorou, estamos juntos! Agora como vocês sabem que o Gozzi é imparcial, mostra tudo para vocês o jogo, estou correndo aqui para o outro lado, para pegar um pouquinho do aquecimento do Flamengo para vocês, o Luminense rolando aqui, a galera já chegou aqui no Maracanã, pique de lateral, pique de lateral no Maracanã, fala mesmo comigo, vamos embora! Jogadores titulares do Flamengo, finalizando aquecimento aqui para o campo, aquecimento finalizado, saindo ali, as reservas aqui também, Felipe Luiz, o Everton Ribeiro também está ali entre as reservas, vamos embora, olha o Felipe Luiz, toma! Léo Pereira para dar uma batidinha, aí! Davi Luiz, nossa que defesaça do Hugo, mano! Você é louco, olha! Felipe Luiz batendo palma ali para ele, e vai começar, hein! Olha a torcida do Flamengo em peso! Mais uma Davi Luiz! Tá maluco, e olha que nem tá cheio ainda, hein! Aí, encontrei o Guilherme aqui na primeira fileira do Maracanã, aniversário do seu hoje? É! Parabéns, moleque, Deus abençoe, vai ser quanto jogo hoje? É, 2 a 0, menino! Onde quem? Fala aí! É, Gabigol e... Vamos embora, tamo junto! Aí, os inscritos do canal ali, ó! Vai ser quanto hoje o jogo? Vai ser quanto? 2 a 0! 3 a 0! 2 a 0! Vamos embora, tamo junto! É, Gabigol e... Olha isso, galera, na moral, velho! O jogo nem começou, hein! É, Gabigol e... Olha que festa daora da torcida do Flamengo, galera! Olha isso, mano! Olha que massa, galera! Olha a alterna ligada, ó! E a torcida gritando, vamos virar, nem ser! O Flamengo e o Flamengo entrando em campo agora! Tiago Maia, Marcelo, hoje titular! Olha o pão de arroz! Olha que festa daora da torcida do Flamengo, mano! Que daora, mano! Na moral, que daora! Vamos! Festa da torcida do Flamengo, É, jogadores entrando aqui! Festa da torcida do Flamengo também! Nós estamos aqui mais uma vez! Que daora! Que daora! Que daora de apilar de Carioca, ó! E bataram a de torcida absurda, velho! Lá a torcida do Flamengo cantando pra caramba! Aqui a torcida do Flamengo cantando pra caramba! Que daora! Isso aqui é muito legal, estádio de futebol! Torcida mista, torcida gigante! Se você é novo, você é maluco! E hoje o Marcelo voltando a jogar o Flamengo, hein? O Marcelo titular hoje! Tá vivo? E aqui a foto oficial! Pode ser a do título do Fluminense, hein? E agora o Flamengo também na foto oficial! Pode ser a do título do Carioca! Futebol é foda! O pai flamenguista, o filho fluminense! Que daora! Acaba aí, acaba aí, burro! Acaba aí, olha aí! Olha lá! Não é afrofro é normal! Que daora! Tamo junto! Vai ser quanto hoje? Vamos ver, vai ser quanto? Fala, vai! 2x0! 2x0! 2x0, Flamengo! 2x0, e você? 3x0! 3x0! Que isso, moleque! Tamo junto! Galera, nesse vídeo aqui, por ser uma final especial pra caramba, eu vou fazer uma cobertura diferente junto com meus parceiros do Jogada 67, que é o canal de Campo Grande, os moleques são meus parceiros, e como eles são torcedores do Fluminense, eles estão fazendo várias imagens dali, ó! Tá? No meio da torcida do Fluminense, tem moleque, já queria agradecer demais o pessoal do Jogada 67, o Instagram tá aqui, o canal deles tá aí também, pra vocês se inscreverem, e por isso que eu tô aqui no ataque do Flamengo, e eles ali, ó, cobriram a torcida do Fluminense, tem moleque, então tamo junto, jogada meia séria! Fala, Gonzão! E aí, Closé, chegam, velho! Tão chegando aqui, hein, na torcida do Fluzão, moleque! Vamos ver como que tá a torcida do Fluminense, bora! Começa a final do Carioca! Olha a festa! Olha isso, galera! Aracanã pulsando hoje! E aquela resenha ali, ó, Marcelo e Gabigol já lá na resenha, começou o jogo agora, ó! Gonzo tomou uma pegadinha, tá sentindo! E os dois continuam na resenha! O que vocês acham que tá rolando ali na resenha, galera? Comenta aí, na moral, comenta no vídeo aí! O que vocês acham que o Gabigol e o Marcelo tão conversando? A bola pra onde veio! Olha a bola pra onde veio, papai! Não tem jeito, a bola procura, né? Olha a altura da Havaia quando o Flamengo tá com a bola! Galera, a Havaia, na torcida do Fluminense, tá muito alto! Nossa! Defesaça do Santos! Nossa, que golaço! Que golaço, velho! Meu Deus do céu, que golaço pro Marcelo, mano! Vai, se ferra, que golaço! Caralho, moleque! Caralho! 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 Na moral, que golaço do Marcelo, velho. Tá maluco, que golaço, craque. Que que é isso, velho? Olha isso, galera. Caraca, que festa da torcida do Fluminense. Caraca, ele tá maluco, velho. Olha isso, que festa absurda, velho. Quando o cara tem estrela, não tem jeito. Eu não sei o resultado final do jogo. Mas aqui o Marcelo tem muita estrela. Fez muita história, ganhou muito título. Isso ninguém pode negar. 30 minutos no primeiro tempo. O Marcelo, um golaço. Fluminense 1, Flamengo 0. Fluminense 1, Flamengo 0. Que jogo é esse? Que jogaço? Em 5 minutos o Fluminense fez 2 gols, mano. Que jogaço? 2 a 0 o Fluminense, que é isso? 34 minutos do primeiro tempo, o Germão Cano, Fluminense 2, Flamengo 0. O Germão mostrando aqui gol legal do Cano. O Fluminense adversário, Fluminense 3, Fluminense 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2H, 1, 1, 2H! E seguir nessa pessoa primeiro gol? A outro lugar é um avanador! É a torcida que vamos virar nem ser. Nossa! Nossa! Felipe Melo salvou agora, hein? Eita, pega! Final de primeiro tempo, muito aplaudido a torcida do Fluminense aqui, ó. O Marcelo saindo aqui depois de fazer um golaço no primeiro tempo. O Marcelo saindo ali, os jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo e o Fluminense saindo aqui, ó. O Cebolinha bem irritado, ó. Olha o Cano estenuado aqui já, ó. Muito cansado o Cano saindo aqui, ó. No intervalo. Dando a vida realmente aqui, ó, na final. O Cano. Vamos virar nem ser, vamos virar nem ser. Vamos virar nem ser, vamos virar nem ser. Vamos virar nem ser. Vamos virar nem ser, vamos virar nem ser. Vamos virar nem ser. Olha o selon o que acontece. Vamos virar nem ir. Vamos virar nem gefar. Vamos virar nem ser. O Flamengo voltando para o segundo tempo, fazendo a última reunião ali, Everton Ribeiro vai voltar, já está ali. Para quem tem curiosidade, essa aqui é a vista do banco de reserva, que o banco de reserva tem no jogo, é essa vista que toma. Léo Pereira e Gabigol saíram, já estão aqui no banco para começar o segundo tempo, Gabigol saiu agora no intervalo. O Flamengo começou a pressionar no segundo tempo, eu escantei. Nossa velho, quase gol do Thiago Maia, que defesaça do Fábio. Nossa senhora, pegou hein, pegou hein. Nossa, pegou. Olha a cortina do Flamengo, filho, vai vendo. É, o Flamengo voltou muito melhor no segundo tempo, 3 minutos do jogo já teve 2 chances de gol, hein. Voltou melhor o Flamengo. Marcelo matou a jogada certinho. E ele vai ver no VAR, um possível pênalti para o Fluminense lá na área, hein. Estão mostrando o lance aqui no telão, ó. O lance que ele está vendo no VAR. É, uma dividida ali do Felipe Melo com o Fabrício Bruno. Sei lá. Duvidoso. Ele deu o pênalti, velho. Pênalti para o Fluminense. Olha a festa da torcida. 9 minutos e 40 do segundo tempo. Pênalti para o Fluminense e Cano na bola. O árbitro está ali falando para ninguém, vai de área. Aquela converseira toda, que todo mundo já sabe. Autorizado. Apoio. Apoio. O Santos Fluminense, hein? Vai, vai! Vai, vai! Santos pegou! Mas no rebote o Cano guardou. Fábio agradecendo. 3 a 0 pro Fluminense. Caraca, que lance, velho! Santos pegou o pênalti, acertou o canto, mas no rebote no carrinho. Na raça argentina, Cano faz 3 a 0. Agora a torcida cantando a música do Germão Cano, ó. A torcida inteira pedindo para o Messi. O Santos Fluminense! O Santos Fluminense! O Santos Fluminense! O Santos Fluminense! A torcida inteira pedindo para o Henrique! A nação está pedindo para o Henrique! O Santos Fluminense! O Santos Fluminense! O Santos Fluminense! Olha a festa da torcida do Fluminense, galera! Estou olhando por esse ângulo. Olha isso aqui, mano! Que absurdo! 4 a 0 pro Fluminense! Olha que da hora a festa! Você está maluco! É gente pra caraca! E a torcida xingando o Vitor Pereira, ó. De um lado, protesto da torcida do Flamenco. De outro, uma festa surreal da torcida do Fluminense. O Santos Fluminense! Saindo o Marcelo vacionado pela torcida do Fluminense aqui no Maracanã. Jogou muito, fez um golaço na reestreia dele aqui no Maracanã. Aí saiu o Marcelo. O Fluminense ficou louco com os dias dessa falta. Olha isso galera, olha o Maracanã como é que tá, torcida do Fluminense mano. Que festa surreal velho. Olha isso, o Olé não para, o Olé não para galera. Já pegaria a treta, a treta, a treta. Olha o Dave de Bráscois pedindo a galera. Dave de Bráscois pedindo a galera. Olha lá na treta. Mais de 65 mil pessoas hoje na final. Olha o Gerson, o Gerson tá maluco ali, olha lá. Aí a rapaziada do palco já tá prontinha pra entrar aí ó. Olha o tanto de jeito pra montar o palco. O banco inteiro do Fluminense em pé, esperando o final do jogo, a torcida gritando olé. Marcelo aqui, todo mundo alcança ali concentrado. O banco do Fluminense esperando o final do jogo. Felipe Melo aqui, o Marcelo que jogou muito hoje. O gol do Flamengo, velho. O gol do Flamengo. O Flamengo diminui 4x1. 4x1, o Flamengo fez com o Ayrton Lucas. O banco todo do Fluminense esperando o final do jogo. O dia lá. Amém. Acabou e olha a festa da Torcina Tricolor! Torcina cantando o hino do Flú! É festa Tricolor no Maracanã! Luminense bicampeão carioca! É festa Tricolor no Maracanã! 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 O Dilis vai pra galera! O Dilis vai pra galera! O Dilis vai pra galera! O Dilis aqui, o Dilis aqui! Filho campeão, é festa Tricolor no Maracanã! No meio, no meio do burdúcio papai! Olha isso mano! Olha os caras aqui, olha os caras aqui! Que isso mano, olha isso! Olha o Maracanã como é que tá! Tá maluco, olha isso galera! O Maracanã aqui ó! O homem cheira a título, não tem jeito! E agora os jogadores aqui acompanhando ó! Viu, já comi, 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 já comi! Viu, ia, já comi! Quem pegou a câmera aqui da Futeira? E olha lá! Oh, o macaco vai ser até o final! Marcelo com a família aqui, olha que da hora! Olha que da hora! Marcelo, Marcelo! Marcelo, Marcelo! Marcelo, Marcelo! Olha que liso indo pra cima, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha a festa dos caras, galera, que da hora, mano! Mano, nós estamos aqui do lado, você acredita? Nós estamos aqui, moleque! E a torcida cantando aqui o André, o melhor volante do Brasil! E mais uma vez a torcida cantando a música do Cano, olha lá! Todo mundo já aqui esperando o troféu! Olha o tanto de criança que entrou, entrou todo mundo! Família de todo mundo, olha lá! O presidente da CBF vai entregar ali o troféu! Nino e Felipe Melo ali posicionados! Aquela fotinha, aquela fotinha antes da CBF! E agora vai todo mundo levantar! Nino, Felipe Melo e Fernando Diniz pra levantar o troféu! Os três deram o beijinho! Não, Felipe Melo tira o troféu! Os três deram o troféu! Os dois deram o cano! Os dois deram o troféu! Olha o tamanho do bebê que o Felipe Melo tá na mão, olha isso, mano. Caraca, é muito pequenininho, velho. Olha isso, mano. Tá de boa, me dá, ó. Caraca, amarelo. Olha que da hora, o André foi ali no meio, ó, pegando o filho dos caras ali pra tirar foto junto, olha que legal, mano. O André dando maior atenção aqui, ó, pra torcida, mano. Caraca, mano, olha os caras. É, galera, a festa tá rolando aqui no Maracanã. Ó, David Brazando entrevista aqui. O Guns saindo aqui atrás. Mas, é, espero muito que vocês tenham curtido o Fluminense, bicampeão carioca. A gente tava aqui dentro do campo, cobrimos tudo pra vocês, mano. Foi muito da hora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o likezão. Não esquece de me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. E, mano, é nóis. Mais um histórico aqui pro canal. O Fluminense tava perdendo 2x0, né, no primeiro jogo. Virou pra 4. 4x0, uma goleada histórica do Fluminense. Num Fla-Flu final de Carioca. Reestreia do Marcelo Maracanã. Enfim. Mano, ficou muito da hora. É muito da hora isso aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. E é nóis. Até a próxima. Fluminense bicampeão carioca. Tamo junto!